O Vozão tá desembestado e lidera o Grupo B do Nordestão. Esse vídeo é patrocinado por 1xBet. Conquiste a sua renda extra na maior casa de apostas do mundo. Faça o seu cadastro colocando o nosso código e receba o bônus em dobro. A 1xBet é parceira do Barcelona, da La Liga, Campeonato Italiano e diversos outros. Faça parte desse time. Link na descrição. E a Lampions League, Chico. O negócio tá pegando fogo. O Vozão tá matando a pau. O melhor jogo deles foi contra o Globo na primeira rodada. Meteu logo um 5x0. Mas também o Globo tá levando o peia de todo mundo. Tá apanhando mais que mulher de malandro. Mas o jogo que botou o Vozão na liderança temporária foi esse. Ceará e Atlético da Bahia. E por pouco não faz 1x0. Mas o Atlético é valente e mordeu que só, João. Richard teve que trabalhar mais que formiga em dia de faxina. E como diz o filósofo deitado numa rede. Pedra mola em água bate, tanto furo até que é peia. E o Atlético veio com a gota no contra-ataque. Mas peidou na farofa e desperdiçou. Ei, Laiá. E quem não faz leva a chibatada de urtiga. E o Atlético faz contra. Ei, Laiá. Treinador fica doido arrancando os cabelos da churréia de raiva. E quase empatam, João. Mas Richard, como um bode... Garantiu a vitória e a liderança. É, e agora o Atlético tá mais enrolado na tabela que na morro de cobra. Deixe o like nesse vídeo e reveja a resenha da goleada do Vozão pra cima do Fortaleza no Brasileirão do ano passado. Ficou sensacional. Clique aí. E aí